E aí pessoal, eu sou o Júnior Araújo e na aula de hoje eu vou passar pra vocês um link que vocês vão trabalhar cestinas, paletada alternada e resistência. Esse link é muito massa porque vocês vão treinar, como eu falei, né? A velocidade, a pegada, resistência e paletada alternada. O link é esse aqui, ó. É sextina, beleza? São seis notas por tempo. Massa, né? Então vamos lá, bem lento, ó. Presta atenção na paletada que é tudo, ó. É tudo paletada alternada. Beleza? Então, ó. Mais lento. Música Então você vê que esse link, ele é muito utilizado aí em muitos solos, né? Em muitos solos que a gente curte aí. É... Zack Wilde, Hand Holds, essa galera aí. Muito utilizado. Beleza? Ó. Mais uma vez. Música Música Vamos lá, de novo, lento. Agora tu vai fazer comigo, certo? Vamos lá, ó. Música 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 Lembrar que a paletada é sempre alternada. Lembrar de manter as seis notas por tempo, certo? Isso aí, tu fazendo isso, tu vai ter resistência e pegada. Pode estudar lento. Música Música Quando sentir segurança, você vai aumentando a velocidade. Aconselho você a usar o metrônomo, né? Ou então, alguma backing track aí da sua preferência no tom de Mi menor ou Sol, né? Então, é isso aí, ó. Música Lembrar da paletada alternada e manter a sextina. Beleza? Então, um forte abraço. Se tu quiser estudar comigo, é só entrar em contato. As minhas redes sociais, o meu Instagram é E aqui embaixo vai ter o link do curso Guitarra Pro Rock 2 lá no Hotmart. E se tu chegou até aqui, né? E também achou legal esse vídeo, dá aí o teu like. Comenta aqui embaixo. Se tu não for inscrito, se inscreve no canal. E também, se puder, compartilha esse vídeo, beleza? Então, um forte abraço. E vamos fortalecer a comunidade guitarrística. Abraço.